Tava mais louco pra cantar Que um palhaço sem você Só que ontem eu recebi um delegado Era você querer ouvir o baladão Céu no meio, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito eu te amo E tanto eu te amo Uma bombadinha Te manda florizando o teatro Te bater na porta do visão Desejando de te beijar o português na padaria Uma bombadinha, uma bombadinha Te manda florizando o teatro Te bater na porta do visão Desejando de te beijar o português na padaria Mamá, o mamá, o mamá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mamá, o mamá, o mamá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mas sem graça que já tava limada Tava mais bobo que um barraque, que um palhaço de circo, ó, as histórias, e repugnando. Só que só tem dois cê-lhe um colegão, era do seu divacachim, o palha-lá-lá. Dizem que o que? Sim, dá-se feliz, porque no mundo tem alguém que me diz. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se hoje eu acordo com a vontade de amarras, manda pra os alegrados. Eu batei na porta do bisquinho e desejava um dia, me beijar em português a padaria. Hoje eu acordo com a vontade de amarras, manda pra os alegrados. Eu batei na porta do bisquinho e desejava um dia, me beijar em português a padaria. Tava mais um dia, me beijar em português a padaria, me beijar em português a padaria. Certo, mais um dia e desejava um dia, me beijar em português a padaria. Música Música Música